Ocupo a tribuna nesta tarde para lamentar a morte em situação de violência do meu amigo, líder político, ex-prefeito da cidade de Itabaianinha, Sergipe, por três vezes também ocupando a cadeira de vereador, Joaldo de Lima Carvalho, conhecido por Joaldo de Laranjira. Um homem de índole pacífica, uma pessoa conceituada no município, notadamente pelos enormes serviços prestados à comunidade, como administrador, como gestor público, um homem devotado à causa pública e, acima de tudo, destituído de qualquer maldade contra o ser humano. E, de repente, tem a sua vida ceifada pela ação criminosa de pessoas que penetraram na sua fazenda, onde ele se encontrava repousando, foi acordado por nove bandidos que, de forma violenta, penetraram na sua casa. e ele veio a ser assassinado na presença de mais quatro pessoas que se encontravam com ele na sua residência no município, na zona rural de Itabaiana, perto do povoado vermelho. Eu aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para dizer que a violência não está presente apenas nas grandes cidades, nas periferias, no meio urbano. ela se alastra de forma a mais veemente para o interior do Estado, para a zona rural, ameaçando produtores rurais, grandes, médios e pequenos, muitos dos quais estão se evadindo do campo para residirem em lugares onde há mais uma população mais densa, achando que no meio urbano vão encontrar mais tranquilidade para cuidar de sua família, enquanto deixam de lado a possibilidade de produzir de contribuir com o seu trabalho no interior para a produção que ajuda a fortalecer a nossa economia, promover a riqueza e o emprego. esta é a oportunidade, senhor presidente, para não só manifestar a família de Joaldo, nosso ex-prefeito, a nossa solidariedade, como também reclamar das autoridades constituídas, não só do Estado, como também do governo federal, que tomem as medidas cabíveis e competentes no sentido de prevenir que fatos tão lamentáveis não venham a acontecer, e estão acontecendo, infelizmente, quase que de hora em hora por esse Brasil afora, fazendo com que as famílias estejam sempre ameaçadas de um acontecimento que possa enlutar com o desaparecimento de um de seus membros. Por isso, senhor presidente, o Estado do Sergipe é um Estado pequeno, é um Estado em que todo mundo praticamente se conhece. Nós sabemos onde há violência, onde não há violência. Mas hoje, infelizmente, a violência, ela existe em quase todos os lugares. A intolerância do ser humano chegou ao ponto em que por um simples telefone celular se tira a vida de uma pessoa, por uma moto, por um carro se tira a vida de uma pessoa. E o estranho nesse assassinato de João Aldo Barbosa que, para invadir a sua fazenda, e aquele era um homem tão pacífico, tão tranquilo, todo mundo o conhecia, apareceram por lá oito bandidos e que terminaram sem nenhuma razão plausível, tirando a sua vida do convívio do convívio do convívio de sua família, dos seus amigos, da comunidade de Itabaianinha, que planteou a sua morte e que pede justiça às autoridades constituídas, ao governo do Estado, à Secretaria de Segurança, e eu tenho certeza que o governo, a Secretaria de Segurança Pública, está se mobilizando no sentido de fazer uma investigação a mais aprofundada possível para descobrir a origem deste crime pavoroso que deixou a todos nós tristes desinlutados. Por esta razão, Sr. Presidente, eu apresentei este requerimento de pesar com a apresentação de condolências aos familiares de João do Lima de Carvalho e também à Câmara daquele município onde ele foi um dos seus mais inústres membros. A cidade de Itabania, o município de Itabania é um dos municípios mais prósperos do nosso Estado de Sergipe, principalmente no setor de cerâmica, onde são vários os empresários que se dedicam a este ramo, inclusive à sua própria família, à família de João Aldo, que se dedicava a este segmento da economia do município de Itabania. É um município forte economicamente, é um município de um povo pacato, ordeiro, trabalhador, e que não aceita esse tipo de violência cometida contra um cidadão que vivia do seu trabalho, que tinha um relacionamento político político amistoso no município que jamais se ouviu falar de um ato de crueldade, de perseguição, de maldade contra quem quer que fosse. Os meus pêsames, volto a dizer, os meus sentimentos pelo desaparecimento desta liderança em contexto, que tinha apenas 63 anos de idade, tinha muitos anos ainda pela frente para servir ao seu povo, aos seus amigos e à sua família e para dar alegria ao povo de Itabaianinha. Espero, então, que as autoridades competentes se debrucem sobre esse crime pavoroso que aconteceu na cidade de Itabaianinha, destruindo a vida de um homem de bem. Agradeço a vossa senhora, senhor presidente. Muito bem, senhor Valadares.